Ministério da Saúde, o parceiro nacional no internacional, lança linha de telefone apoio à saúde e mental no psicológico, no impacto com o COVID-19. Linha de telefone é ativa durante o horário do Brasil, com a duração fulana, com o apoio financeiro, com o governo do Japão e com o Unicef. Diretora Geral Prestação do Serviço do Ministério da Saúde, o parceiro nacional no internacional, quinta-feira de semana, lança linha de telefone com o marco número 12123, com o apoio à saúde e mental no psicológico, no impacto com o surto com o COVID-19. Em entrevista a Diretora Geral Prestação do Serviço do Ministério da Saúde, Odete Viegas, relata linha hotline de seu apoio à saúde e mental no psicológico, no impacto com o surto com o COVID-19. Ministério da Saúde, a Diretora Geral Prestação do Serviço do Ministério da Saúde, Odete Viegas, 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 Odete Viegas e Odete Viegas. Domin eat landscape媒, Odete Viegas, 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 Odete Viegas coordination, chefe d'experaço com o que é ele sinto com o usuário de colorismo, como é ele e se não afetou ou a a A gente está no coração e se torna à vontade de se sentir satisfeito, a gente está no coração, mas a gente está no número para fazer um aconselhamento. A gente está no coração, a gente está no coração, não está no coração. Então, a gente está no coração, a gente está no coração, O equipamento selo que não retém apoio ao orçamento o governo do Japão e o Unicef. Unicef foi em apoio ao Ministério da Saúde, onde estabeleceu a linha hotline, não foi apoio para a Pradet, o projeto de telecomunicação do Sul e Timor-Leste. O projeto de telecomunicação do Sul e Timor-Leste gasta o dólar americano, o Rio de Janeiro, não foi computador para a linha frente, não foi apoio ao instrumento selo que se instala a turma. A linha telefone ativa durante horas do Rio de Janeiro, o Duração Fulang-Nen, não foi apoio ao site do amor, Timor-Telecom, o Enze Pradet, o Enze Catalpa, não foi luta. Inês das Doris, Domingos de Deus, Bairro Tetele.